Olá! Tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar com vocês que minhas férias já tá quase terminando aqui no Brasil, né? Não, ainda faltam alguns dias, 5 dias. Ah, um pouquinho mais. E eu tive, assim, o prazer de conhecer duas pessoas muito queridas, eles são youtubers, e eu já conhecia os dois lá desde os Estados Unidos, que eu sigo os dois, né? E quando eu fiquei sabendo que eles moravam por aqui, a gente entrou em contato através de alguns grupos de WhatsApp ou mesmo através do canal, e aí eu consegui encontrar com os dois. Eu queria muito encontrar com outros também que eu conheço, algumas meninas que eu também sigo, que as que têm canal de casa, né? Que a gente, que uma segue a outra, tem muita gente querida por aqui, mas é uma pena que o tempo é pouco, né? E não deu pra encontrar todo mundo. Mas eu vou deixar um pedacinho do vídeo aqui que eu fiz dos dois, pra vocês verem, e vai lá. E eu vou deixar o link do canal dos dois aqui na descrição, pra vocês darem uma olhadinha e, né, acompanhar o trabalho deles também. Então, um canal é o do Júlio César, esposo aos 15. É um rapaz que, ele mostra o dia a dia dele, faz vlogs, é muito legal. Eu queria que vocês dessem um pulinho lá pra dar uma olhada no trabalho dele. E a outra youtuber que eu fui conhecer é o canal, canal Viva e Viva. É a Dona Marilda. Também era, assim, um amor de pessoa. Amei conhecer ela. E eu tenho certeza que as outras vezes que eu vier ao Brasil, a gente vai se ver de novo. Então, fica aqui. Um beijo pra vocês, Júlio. Um beijo pra Dona Marilda. Um beijo pro Gustavo também, que é o netinho da Dona Marilda. E muito obrigada pela recepção, tá bom? E a gente vai se ver de novo. Tchau. Fica com um pedacinho do vídeo que eu gravei com eles, tá bom? Beijo. Olha só, pessoal, que legal aqui, ó. A visita da Samara Moraes, do canal Samara Moraes na América. Cheguei. Muito bom, hein? Nossa, tô super feliz. Quando ela falou que não via, eu fiquei triste, mas agora estou feliz pela presença dela. Chorão. Que legal, gente. Beijo pra vocês aí do grupo, viu? Beijo aí, galera do grupo. Beijo, tchau. Viu? Eu vim, tá? Eu vim. Que legal. Hello, gente. Tudo bem com vocês? Hoje eu vim visitar a Dona Marilda. Ela tem um canal no YouTube que chama Canal Viva e Viva. E eu comecei a seguir ela. Ela tinha poucos inscritos. Acho que ela devia ter uns, sei lá, uns 100 inscritos. E aí eu tô seguindo ela até hoje e conversando. Eu acabei descobrindo que ela mora na mesma cidade que eu. Aí eu falei, ah, não. Tem que fazer uma visita pra ela. Ela é uma pessoa adorável, né? Então, o ano passado eu vim ao Brasil, mas não teve como vir aqui, por causa da correria. E dessa vez, graças a Deus, deu tudo certo. E aqui estamos. Essa aqui é a Dona Marilda. Oi, gente. É o maior prazer. Nossa, eu tava com medo. Eu saí embora e não vim. É, né? Não vim me visitar. Falei, nossa, a Samara não vem. Mas graças a Deus que veio. Deu certo, dessa vez. Deu certo, graças a Deus. Mas em junho eu venho ficar um pouquinho mais tempo? Ah, é. Você veio. Aí eu venho visitar um pouquinho mais as senhoras. Passo o dia aqui com a irmã. Olha lá. Aquele ali é o Gustavo. O neto dela. Trouxe o bombom pra nós, o chocolate. E hoje é o aniversário do Gustavo, né? Quantos anos, Gustavo? Doze. Doze anos já, hein, gente? Doze anos, viu, gente? Tá vendo? Nem parece. Pois é, né? E olha que nasceu um doze. Rapazinho já. Quarenta centímetros. Caramba. E eu vou deixar o link da Dona Marilda aqui na descrição. E dá uma passadinha lá pra deixar um feliz aniversário pro Gustavo, tá bom, gente? Ai, gente. Nossa, é tão bom já receber. Vamos. Olha, eu queria ter... É feito as minhas coisas que eu ia... Não esquenta a cabeça, porque a senhora sabe a correria que a gente tá. Não se preocupa. Poder fazer a paçoca, que ela falou que queria comer paçoca. É, ela faz uma paçoca, gente. Tem um monte de vídeo bom no canal dela, paçoca. Tem cocada também, não tem? Tem. Ai, adoro cocada. Cocada? Nem lembro. Tem, acho que bem antiga. Acho que é com leite condensado, se eu não me engano. Tem muito doce bom no seu canal. É, eu tô com um monte de receitinha fácil pra fazer, mas eu não tô tendo tempo, gente. É, mas eu vou... Tá chovendo. Tá, eu acho que vai começar. Eu vou voltar a fazer outra vez. Isso, volta sim, porque a gente gosta, né? Ai, Tamara, se você viesse aqui pra nós... Eu queria tirar você em Minas, pra você... Oh, meu Deus. Na casa da minha mãe, pra você... Nossa, é muito bom, né? É a cachoeira, pra gente fazer cachoeira com as crianças. Nossa, vai ser muito bom, senhora. Pois é, um dia a gente vem com bastante tempo, aí dá pra fazer alguma viagem, né? Aí dá pra se programar bem. Eu já falei dela com a mãe, sabe? Ah, que bonitinha. Eu falei, não, mãe, ela mandou o material pro Gustavo lá. Gustavo apaixonou pela mochila lá. E foi tudo a Maria que escolheu, viu? Gosto é bela. É, mas tem bom gosto, que ele também gostou. Gente, então é isso. Eu vou aqui me despedir de vocês. Eu só queria deixar esse carinho aqui. Dona Marilda. Tchau, gente. Visitem o canal dela. Quem quiser vir me conhecer aqui, pode ser convidado. Quem for aqui de São Paulo, na área de Adema, o Grande ABC, só visitar o canal dela, tá bom? Ela é um amorzinho e valeu muito a pena, viu? Conhecer a senhora. Obrigada, tá? Eu também, valeu a pena. E é isso, gente. Beijo pra vocês e até a próxima, tá? Você não mostrou essa irmã não, também não? Ela é tímida, ela não gosta de conversar. Não? Não. É a minha irmã tá ali, ela é tímida. Eu também era tímida também. Quando a Luciana inventou esse canal, minha filha, eu falei... É isso, gente. Tchau, eu vou conversar mais um pouquinho aqui com ela. Beijo. Tchau, gente.